Estamos aqui no Barreiras Norte realizando mais uma grande conquista em favor dos nossos produtores rurais dessa comunidade. Está sendo entregue uma patrulha mecanizada completa com diversos implementos agrícolas que irá otimizar a atividade dos nossos produtores no Barreiras Norte. Nessa manhã, através do nosso deputado do Oeste, deputado Tito, quero agradecer a ele imensamente por essa grande importância que tem para nós, esses equipamentos, esse trator e os implementos que veio para nós, aqui para a agricultura familiar, daqui do perímetro Barreiras Norte. Estamos aqui para produzir e para vender produtos mais baratos para vocês, porque eu creio que com essa conquista podemos levar a alimentação para a mesa da população barreirense bem mais em conta. Contem sempre comigo. Muito obrigado. Tito, o Federal do Oeste. Estrela do Oeste. Count gemaaktado CIDA